Sem Lula, num processo eleitoral, fica evidenciada a farsa e o golpe que está em curso. Não é possível impedir por julgamento completamente faccioso, completamente intempestivo e parcial, parcializado, seletivo, tirar de um processo eleitoral que escuta a soberania do povo, que houve e que recebe a soberania popular, tirar o principal candidato de um pleito democrático. Isto é golpe. Portanto, sem Lula, qualquer processo eleitoral é uma fraude. E é isso que nós estamos aqui reafirmando em praça pública e vamos reafirmar ao longo de todo o ano. Porque com o tribunal regional ou sem o tribunal regional, o Lula continua candidato, será o nosso candidato, será o candidato do povo brasileiro. Então, vamos lá.